Bom dia, ótima semana com saúde, segurança e excelência. Como não poderia deixar de ser, o meu recado para vocês hoje é sobre atendimento de excelência. Como temos debatido sempre em nossos treinamentos, a essência da excelência está no atendimento. A apresentação pessoal, a apresentação da frota, a apresentação dos materiais e acessórios de samento e remoção representam muito no nosso atendimento de excelência. Mas o nosso foco hoje está na sua atitude, no seu comportamento e no seu relacionamento com o cliente. Ao chegar no local do serviço, antes de iniciarmos o diálogo preliminar de segurança, o nosso DPS, devemos nos apresentar para o cliente e apresentar cada membro da nossa equipe. Durante a execução do serviço, perguntar ao cliente se ele está confortável com o andamento do serviço e se ele tem alguma observação a fazer. Ao finalizar, se certificar com o cliente se a máquina ou equipamento está no local correto. Após a sua concordância, recolher o material, limpar a área onde realizamos o serviço, varrer o local, recolher o lixo e deixar a área limpa e organizada. Ao se despedir do cliente, perguntar se ele realmente ficou satisfeito com o nosso trabalho e caso ele faça alguma crítica construtiva, anote e traga para a empresa para que possamos nos adequar. Mais uma vez, desejo uma semana de saúde e segurança e excelência. Guinda Estão, Movimentando Conquistas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti